Foi dia de mais um grande prêmio Brasil de Tour, que é muita badalação nos bastidores, mas uma competição acirrada na pista com o jovem. A data mais importante do Tour de Nacional se repete há 83 anos. Homens de terno e gravata conferem as informações dos 10 vários em disputa. As mulheres mantêm a tradição, chapéus de diferentes tamanhos, cores e estilos. Eu acho uma festa muito bonita, que tem um glamour, que o Brasil está hoje tão triste, com tanta coisa acontecendo. Então uma festa dessa é realmente algo fantástico, maravilhoso. Mas as grandes estrelas são mesmo os cavalos. Em cuidados das rocheiras, eles passam pela balança. Tem um peso entre 400 e 550 quilos. A temperatura não deve chegar aos 38,5 graus. O exame veterinário é feito mais uma vez para checar a salgude e os dados. A gente passa e atravessa em 11 meses, esperado mesmo de ver. Todo mundo fica acelerado, os ânimos afundam a pele, os animais também ficam muito estresados. Já sabem que hoje é o grande dia, é uma emoção de todas as famílias. Os criadores e proprietários também dedicam amor e cuidado a quem é a extensão da família. Quando tem esse carinho aí, eles dão a confiança. Não morro, mas não machucam. Tem um banho final e eles partem para o encontro do fiel condutor. Aliás, eles também se pesam. A tensão é muito maior. É um dia festivo, é um dia com chuva. Mas a preparação é sempre a mesma. Cinco horas da tarde, os cavalos vão para a pista. Chegou a hora. E é dada a largada do Grande Prêmio Brasil. São 2.400 metros na pista de grama, uma chegada é emocionante. O barco venceu por 2 minutos e 34 segundos. A festa do conjunto vence agora. É o único par importante que eu não tinha ganhado ainda. Aí, fiquei muito emocionado, muito demais. É o par do Brasil que eu ganho, mas é um par diferenciado. É uma emoção. Ninguém está acostumado com isso. O dia para aguardar.